Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um... Do bolo. O quê? Do bolo. Um bolo pro... Bebê. Papai. Papai. Porque o papai vai fazer aniversário e a gente vai fazer um bolo e a Lícia vai ajudar, né? Fala assim, eu vou ajudar. Sim. Sim. Ajuda. Ajuda. Então é isso, já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta e não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, meus amores, e vamos fazer esse bolo, né? Do bolo. Que delícia, e o que vai ir no bolo mesmo? Trigo. Ovo. 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 Azeite. Azeite. Açúcar. Oca. Nescau. Carro. E o que mais vai? A água. Oca. E nós vamos bater ele na batideira. Toque, 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 toque. Toque. Vamos lá, né? Dá um beijinho na mãe. Ó, eu coloquei dois copos de trigo, né? A Lícia também tá fazendo o bolo dela. Agora eu vou colocar dois copos de açúcar. Sabe o que é açúcar, filha? Ah? Ah, sim? Tá bom. Vamos botar um pouco de açúcar no bolo da Lícia. Um pouquinho de açúcar no bolo da... Ai, meu Deus. Como é que eu vou bater pra pegar açúcar aqui dentro? Vamos botar dois copos de açúcar no meu bolo. Tchau. Tchau. Ô, tu tem o teu bolo. Deixa o meu bolo aí. Não pode pôr nada no meu bolo, tá? E agora a gente vai usar a Nescau. Quer Nescau? Deixa eu botar a Nescau no teu bolo. Ai, que delícia. Não vai comer, filha. Não pode comer, tá? Pelo amor de Deus. Acho que eu vou ter que pegar fria aqui, senão não vai dar certo. Um copo de Nescau. Fala lá pro pai se tá gostando de fazer o bolo do papai. Fala. Tem que mexer teu bolo, tá? Você vai mexer? Faz o barulhinho da batedeira. Mãe, mãe. Oi. Mãe. Ó, um de Nescau. Ai, Nescau. Já botei Nescau. Deu de Nescau. E agora a gente vai usar... Deixa eu ver. Eu era pra ter botado o líquido primeiro, né? Me lasquei. Como é que eu vou fazer agora? Vou ter que bater o líquido em outro pote. Ou não faz mal? Eu acho que eu devia ter botado o líquido primeiro. Eu boto em outra baciazinha, daí eu boto em outra baciazinha. E agora eu vou misturar tudo isso aqui. Você tá misturando teu, filha? Vamos misturar. Aí depois eu só boto o líquido aqui e bato. É que eu queria botar o ovo no último, entendeu? Sem ela ver. Entendeu? Ah, entendi. Porque eu não quero mostrar. Porque sem mostrar, vai dar problema. Eita, entrando. Então deixa eu pegar outra baciazinha aqui. Ela deixou de pôr, se eu colocar o ovo. Eu vou bater o líquido aonde? Tipo em uma baciazinha. Aquela asinha? Eu vou bater o líquido nesse. Nesse aqui, ó. Ai, que lindo. Aí eu vou usar... Vou botar aqui. Vou usar três ovos. Viu como eu falei que o negócio... Eu vou botar pra ti também, calma. Você quer um pouquinho de ovo? Ovo. Dois ovos. Vou botar a palícia. Mais um ovo. Ai, que bebê. Ah, tu quer ovo, ó. Pronto. Três ovos. Agora mexe teu. Não mexe no meu aí não, tá? Senão não vai dar muito certo não. Tá? E agora vamos usar um copo de óleo. Acho que isso aqui não vai dar um copo de óleo, né? Tem. Vou tirar daqui. Quase. Deixa bom. Ah, tu quer óleo também? Óleo pra alícia, no bolo da alícia. E tá bom, mamãe? Não mexe no meu bolo. Eu vou botar bem um copo. Também não precisa ter tão gorduroso, né? É que eu vou ter que fazer dois bolos, né? Vão ser dois, né? Mas eu vou fazer um primeiro, eu vou assar. E agora é água morna. Então eu vou ter que ligar aqui. Deixa eu tá morna. Não, não, não. Um copo de água morna. Tu quer água também no teu? Pronto. Agora só não pode ser do fermento. Agora eu vou bater. Tu não vai se assustar com a batedeira, filha? Hã? Eu vou ligar a batedeira, tá? Não vai se assustar? Não. Não? Não. Não? Não. 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 Agora eu vou botar todo esse líquido dentro do nosso bolo. E não pode esquecer o fermento. Não, não vou esquecer o fermento. Quer um pouquinho pra ti? Pronto, mexe. Não, me come isso que não pode me comer isso. Misericórdia de Deus. Vamos dar uma mexida aqui. Nossa, eu vou ter que fazer duas massas. Isso vai dar preguiça. A gente vai ter que bater. Vamos bater o bolinho. Vamos bater o bolinho, vamos bater o bolinho. Estou me sentindo como um suporte de celular. Ficou bonito. Ficou bonito. Deixa a mãe só... Quer lamber, filha? Quer lamber? Não. Quando o perdoado, o trabalho está vindo do líquido. Deixa lá. Vamos botar o fermento. O fermento eu vou mexer manual. Porque se... O fermento eu vou botar no zóio mesmo. Também não vou botar demais, porque não pode crescer demais. A gente vai usar uma colherzinha ou sempre uma de fermento? É, deixa que bota a tampinha vermelha, né? A tampinha ela serve como um... Está levinho. Está? Está levinho. Será que não ficou muito mole? Mas ele vai ficar fofinho, né? Não sei. Será que acrescenta um pouquinho mais de trigo? Acho que sim. Acho que sim, né? Deixa eu aguentar. Ó. É, pode pôr mais trigo. Vou botar só um pouquinho. Acho que quanto mais trigo, mais fofo, né? Não, não quer dizer quanto mais trigo, mais fofo mesmo. Tchau. Tchau. Bota mais um pouco para você, peraí. Tchau, mexe. Vou mexer manual mesmo agora, porque... Eu já botei o fermento daí. Oi? Oi? Seu bolo está pronto? Pronto. Ai, meu Deus. O que ela fez? Meu mamãe. Vou lá. Ó o teu bolo? Ih, que eu acho. Está mal, se o teu peito vai para lavar mesmo. Não faz mal. Vai tudo para lavar. Agora ficou melhor, né? Uhum. Ó. Ó. Vou botar na forma. Foi botar tudo, né? Uhum. Foi botar tudo, né? Trigo, açúcar, descau, fermento, óleo e água. É isso, né? E ovo. Botei três ovos. É isso. É isso. Aham. Acho que tem. É para ele ficar bem... Pode botar dois, mas vai ficar bem fofo. Fofinho. O meu último bolo queimou. Então agora eu vou pegar a forma. Só que o fofinho não é questão de trigo, né? Deixa eu pegar a forma bem mais para cá. Isso, me enche, me suja bem. Será que vai soltar daqui? Tu já fez daqui? Tu disse que soltou? Você tem que untar bem com margarina e trigo, né? Filha, não, não, não. O que ela fez? De qualquer forma é trigo. Deixa ali. A mãe tem que untar isso aqui. Não bota nada ali. E aí, Nenica? Vai, continua fazendo teu bolinho ali. Eu sempre unto bem as bordas. Não tá bem, né? Deixa bem branquinho a forma e depois ele solta. Tá? Filmei. Filmei. Agora eu vou botar o bolo. Tô achando que isso aqui vai ficar enorme esse bolo. Tá bom, quanto maior, melhor. Não cresce tanto, né? Mas eu nem botei três de trigo, como era o certo. Eu botei só duas para ela não crescer tanto, né? E agora vai ser o do vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa massa. Vamos ver como é que vai ficar essa massa. Deu tipo, quando tá assado e o papai lava a louça. Eu faço o bolo e você lava a louça. Ficou bonito? Uhum. Agora eu vou deixar aqui, porque pra Alícia não fazer arte, né? Vou deixar aqui. Vou ligar o forninho. Misericórdia, ó a sujeira. Você quer lavar tua mão? Então bota pra cá ter um negócio. Alícia tá fazendo o bolo aqui, tá bom? Fazer o bolo, filha? Hã? Hã? Mão. Confeiteira da mãe. Ó, gente. Acabou de chegar esse andarinho que eu comprei lá na Shopping pra Alícia. Comprei essa aqui. Olha que linda. Nossa, eu amei essa aqui, gente. Ficou muito perfeita. E aí eu comprei essa outra aqui, ó. Pra Alícia tá... Deixa a mamãe mostrar aqui. Tá botando errado. Tá botando errado. Tira. Comprei essa outra aqui da Minnie, ó. Deixa eu ir aqui na luz pra vocês verem, ó. Essa aqui, ó. Você vai botar lá em cima? Essa aqui é a outra? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa outra aqui, ó. Essa aqui eu achei bem simplesinha. Só que ela foi bem baratinha. Foi... Não sei se foi R$14,00. As duas, cada uma. Aí são todas emborrachadas, ó. Mas essa aqui é mais simplesinha, ó. A qualidade. Mas é bem bonitinha. Você gostou dessa ali, ó. Deixa eu estar... O Lucas tá lavando a louça. Aí o bolinho tá assando. E a Fernanda tá cuidando do B, ó. E ele dormiu, ó. Que bonitinho. Que bonitinho. Ai, gente, que raiva. Tô chorando, que raiva. Meu bolo quebrou tudo. Tudo. Vou mostrar pra vocês. Um bolo jogado fora. Ai, que ódio, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui como é que ficou o bolo, gente. Ficou tudo quebrado. Tudo, gente. Que ódio. Eu ia deixar ele esfriar. O Lucas quis virar ele quente. Quebrou todinho, gente. Todinho. Todinho. Quebrou o bolo. Ai, que raiva. Que ódio, gente. Sério. Ó, gente. Agora eu vou fazer a ganache. Eu coloquei três barras de chocolate aqui. E aí eu vou levar no micro-ondas pra derreter, ó. Pra fazer a ganache. Eu vou deixar depois... É que diz que tem que deixar a temperatura ambiente. Então, eu vou pôr, sei lá, gente. Eu vou pôr dois minutos. Vamos ver se vai dar certo, né? Depois eu mostro pra vocês. Ó, gente. Tô fazendo ganache aqui. E eu vou colocar três creme de leite. Eu não sei se vai dar certo. A gente não sabe. Mas acredito eu que sim. O único problema, talvez, é que ele não vai ficar tão duro. Porque ele teria que ter ficado até amanhã. Se eu soubesse, tinha feito ontem. Eu tenho medo. Podia pôr um pouquinho na geladeira. Mas diz que não pode pôr na geladeira. Então, eu vou deixar fora. Talvez hoje tá frio. Vai ficar durinho, né, amor? Tem que passar daí papel e sulfume aqui em cima. E deixar ele ficar durinho em temperatura ambiente. Olha, gente. Olha, mas ficou bonito. Fale aqui pertinho. Ela tá fazendo escuridão, meu amor. Você tá escurecendo. Isso. Ó. Agora ele tá bem líquido, né? Mas aí diz que deixar em temperatura ambiente aí fica durinho. Agora eu vou botar pro pés do filme e vou deixar ele descansar. Ó, gente. Fizemos outra massa. E a outra massa também deu tudo errado. Também quebrou tudo, ó, gente. Hoje não é o nosso dia de fazer bolo. Mas vai ter que fazer agora. Vai ter que fazer. Aí o que eu fiz, gente? Essa massa eu vou deixar aí embaixo. Ela vai ficar assim mesmo. E a gente vai lá na nona pra ver se a nona faz uma massa branca pra não dar B.O. a mais, gente. Porque senão nós vamos jogar tudo fora. Não vamos fazer mais bolo. A única coisa que deu certo foi a tarta de bolacha que eu fiz de leite mini. Que foi a única coisa que deu certo, ó, gente. Aí agora eu vou... Ai, Alícia. Vou fazer o chantilly. Ó, botei o leite gelado aqui e o pós-minti chantilly. Vou fazer aqui pra ver se dá certo. A ganache tá aqui. Ai, gente. O outro bolo tá lá que não dá pra fazer nada, ó. Quebrado. Esse aqui grudou tudo, gente. Olha o que aconteceu, ó. Parece que foi uma coisa que não é pra gente fazer bolo hoje. Não é pra gente fazer bolo hoje. Ai, meu Deus do céu. Dia de não fazer bolo. Dia... Véspera de final de ano não fazem bolo. Isso nunca se faz da lã. É véspera. Nunca... É véspera. Fala pro pessoal nunca... Não, ano novo é sábado. É amanhã, dia 31. É virada de ano. Hoje é véspera. Hoje é véspera. Dia de ano novo. Tá com esse efeito. Fala pro pessoal o seguinte. Nunca fazer bolo no dia 30 de dezembro. É, isso aí, gente. Nunca fazem bolo no dia 30 de dezembro. Agora a gente tá indo lá na nona. O Lucas vai dar banho no chuvisco lá. E a Lícia acabou de acordar. E a gente vai lá que a nona fez a massa branca do bolo, né? E a gente tá indo lá. Aí eu vou chamar pra vocês. Ó, o Bernardo tá aqui. Vou levar ele bem casacado. Porque o Bernardo também tá gripado, gente. Ele tá com tosse. Tá com o nariz entupido. E a Lícia tá aqui, ó. Ela acabou de acordar. Vem cá, filha. Onde a gente vai? Onde a gente vai? Não lá. Aonde? Não. Ih, gente. Ela acordou meio de mau humor, sabe? Aí, gente, eu tô deixando esses pãozinhos aqui, ó. Vou deixar eles descongelar. Porque amanhã vem a minha sogra. E eu vou deixar descongelar. Porque ele tá congelado. E aí eles estão bem estranhos. Eu vou deixar eles descongelar. E eles vão crescer. E aí eu vou amassar de novo e deixar crescer. Pra assar no forninho. Pra ter pãozinho fresquinho amanhã. E o nosso bolo estranho tá aqui. Mas vai dar tudo certo, gente. Ah, tem comidinha pra levar pras galinhas. Já leva lá. Vamos levar comidinha pras galinhas, gente. E aí, só o Lucas vai levar o secador. O shampoo. Vamos lá, filha? Ó, eu vou pegar o B aqui. Ó, gente. Hoje foi um dia chuvoso. Bem chuvoso. E eu nem mostrei pra vocês, né? O Lucas pintou, ó. Ele pintou toda essa... Partizinha aqui bem bonitinha, ó. Da casa. Pintou ali na frente, ó. Eu lavei roupa também. E agora a gente vai lá na nona. Vamos lá na nona. Meu amor, vem, princesa. Vem. Ó, gente. A nona fez o bolo. Eu acho que é a forma. É a forma que grudou, ó. Mas a gente vai encaixar e vai dar certo no final o bolo. Gente, hoje as formas não tão colaborando com a gente. Aí aqui tá a parte de baixo, né? Nosso bolo. Aí o Lucas tá aqui picando o morango. Ele vai picar o morango. Ó, pra gente jogar em cima. O chantilly deu super certo. E a ganache também deu certo, ó. Aí agora eu vou pôr a ganache aqui, ó. Vou pôr a ganache pra gente colocar o outro bolo em cima. Olha, gente, como é que ficou a ganache. Claro que ela é pra ficar mais dura, né? Porém, a gente não tem tanto tempo assim. Então, nós vamos colocar assim mesmo. Depois na geladeira vai ficar dura. Nossa, não vai ficar bonita, né, amor? Nossa. Ixi, tô com medo que vai escorrer pra um lado. Vai. Não, não vai. Porque não tá líquido, ó. Só aparece, tá vendo? E aí, tá muito bom isso. Tá sucando. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que você quer fazer ali, filha, na pia? Não vai dar de passar literalmente uma na beirada. Ela tá mais líquida. Passa mais no meio. Teria que ter deixado ela mais tempo na geladeira. Calma, filha. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Ó. O que você quer fazer aqui? Ó. Vai comer o morango. A ganache até que deu certo, né? Mas vai ficar um bolo gostoso, porém... Defeituoso. É, porém defeituoso. Depois a gente vai lamber essa bacia. Eu vou tentar por outra parte, sem quebrar, né? Vamos ver se... Ai, 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 ai. Vai pegar desse jeito ainda. Deus me livre. Tem misericórdia. Ai, Jesus. E eu vou ter que pôr assim, ó. Ai, Jesus. Deu certo. Deu? Deu. Agora vamos tentar colar a outra parte, né? Tá, agora nós vamos lá pegar a dubla face. Vamos colar. Vamos ver. Ah, tem que ser assim, né? Tem que ser assim. É, comendo o colo. Isso certo, irmão. Ixi, acho que não vai ficar. Não, vai sim, vai sim. Hum? Ele ficou baixinho. Mas tá bom. Ixi, esparra a mão já da ganache. Meu medo é que isso aqui vai tombar. Não faz mal. A coisa tem que molhar um pouquinho. Hã? A coisa tem que molhar um pouquinho. Tem aqui, ó. Aqui assim. Pegar a ganache aqui, ó. Ixi, talvez um... Não sei se dá muito certo. Acho melhor deixar assim de uma vez. Acho melhor deixar assim de uma vez. Que agora vai misturar com o negócio, não vai ficar legal. Não devia ter feito isso. Não, não vai. Ele vai ficar, vai ficar. Vai dar certo. Olha que tá na geladeira, derreendo um... É. E foi. Tá. Isso vai ficar muito engraçado. Por que o ganache não tá na... Isso vai ficar um bolo... Ganacheiro com chantilly. Vai dar de passagem só a chantilly em cima. Será? Tá bom, tá bom. Não importa a intenção. Meu Deus do céu. Eu juro pra vocês que é a primeira e última vez que a gente tá fazendo bolo em casa. Nós nunca mais vamos fazer bolo em casa. Nunca mais. Quem quiser fazer bolo bonito, faça um curso. A tentativa de querer fazer uma coisa bonita deu nisso aqui, ó. E o meu medo é que esse bolo aqui vai estourar. Então não mexe a massa, pelo amor de Deus. Não, vai dar bom, vai dar bom. Eu tô segurando, né? Não, não vai dar bom com essa espátula de borracha, não. Hã? Essa espátula de borracha não vai dar bom. Tem que ser cadilomínio, eu acho. Mamãe, mamãe, não. O que que deu, filha? Oi, papai. Ah, deu de morango, guria. Oi. Misericórdia. Ai, mamãe, mamãe. Ai, ela tá espalhando tudo ainda. Não, tem mais. Não, porque tem que fazer ficar liso, ó. Tá vendo? Não puxa mais pra ela. Tá bom, o importante é que ela é gostoso. Essa espada pra mim não tá dando muita liga. Tá sim, ó. Aqui dá pra passar bem legal, ó. Isso. Gente, ela tá fazendo o curso pra pedreira. Tu vai ver. Que pedreira. Tu vai ver. É só pra descontraria aqui, ó. Ela tá na parte de reboco, né? Na parte do curso pra reboco. Cabe que não gruda? Eles tão ensinando como fazer o reboco, né? Daí a primeira tentativa num bolo de aniversário do marido. Que daí se ela conseguir fazer o reboco no bolo, ela vai tá profíssima pra fazer o reboco na construção civil. Pode ver, já tá bem rebocado. Falta passar o filtro ali, ó. Opa, acho que eu peguei demais, né? Ela pode ver. Ela calcula até a quantidade de material que ela vai pegar. Ó, ela já misturou até um pouquinho de ganache ali, ó. Ao redor do bolo meio. Tá ficando uma delícia. Por favor, você tá tirando com a minha cara, né? Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Olha aqui, olha só, gente, a textura aqui, ó. Olha a textura ali, ó. Chocolate com chantilly branco. Você tem que ajudar, amor, não... Vocês vão ver depois do toque ali, ó. Olha, eu vou fazer ele ficar um pouquinho colorido. Mas você sabia que ele vai ficar bom? Vai, tá. No fim das contas, vai ficar bom? Fica uma delícia. Não vai parecer que ficou tão feio? Todo bolo, quando é feio, ele é bom. Quanto mais feio, mais gostoso. Não, ele não tá feio, ó. Não tá feio, amor. Não, tá bonito. Olha que legal. Opa, fez um buraco. Vamos tapar o buraco. Isso aí, ó. Tá bem... Pode ver que ele tá um bolo assim... O chantilly, ele tá bem empassado, assim, sabe? Amor, para de me desestabilizar. Agora deu, ó. Isso, agora pelo lado, pelo amor, tá feio demais no lado. E em cima, que é pra enfeitar, não tá enfeitando. Deu. Não, 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 não. Passa o resto agora. Não, não, deu. Agora eu vou... Não põe na pia, porque vai dar bagunça. Ó, gente, agora eu vou botar morango em cima, pra dar uma descontraída, que vai ficar legal. Vocês vão ver. Vai dar certo. O disfarce do morango. Morango é morango. O pessoal olha, hum, morango! Esse bolo deve estar uma delícia! O pessoal olha pro morango, ele já esquece da fiura do bolo. É. Eu ainda acho que é muito. Morango? É. Não é não. Acho que é. Não é não. Tá por em cima, sim. Não é não, vai ser bolo, literalmente, de morango. Muitos morangos em cima do bolo. O que deu, Alicia? Ai, Jesus. Dói o quê? O que deu lá? Ela quer descer lá, ajuda ela. Não é que consegue descer. Ali você consegue fazer arte, mas descer da cadeira não desce. Engraçado. E o chapéu, isso é morango pra dar com os pés. Claro. O outro lá já tá chorando. Ô, amor. Oi. Acho que tá bom no morango. Deixa eu botar os meus morangos. Pro meu bolo ficar pelo menos mais bonitinho. Minhas pessoas não perceberem que ele está literalmente quebrado, tá? Ó, você disse que não ia dar morango suficiente. Vai dar sim. Não, eu falei que ia sobrar morango. Mas não vai sobrar. Isso é um bolo com muito morango, gente. Claro. É pra cada um que pegar, tipo, pegar o seu pedaço. Não dá briga de morango. Mas claro. Tipo, ah, quem pegou o morango melhor. Não tem essa. Finalmente o bolo, conseguimos finalizar ele. Gente do céu. Muitas massas quebradas. Ficou legal. Ficou legal. Tá bom, então. Hã? Agora você volta a comer. Vamos comer? Não. Deixa eu filmar aqui. Ó, gente. Ficou assim, ó. Nosso bolo. Até que deu pra salvar ele, né? E amanhã a gente vai ver se ele vai tá bom, né? Ó. Mas até que ficou bonito. Oi, filha. Calma. O bebê pegou. Amanhã nós vamos comer esse bolo, tá bom? Que a vovó é com o vovô. Tá? É. Amanhã a gente vai comer ele, tá bom? Ficou assim, gente. Até que ficou bonitinho. Não pode pôr a... Deu pra salvar? A gente vai aí pôr na geladeira. Eu vou botar assim aquela capa, não precisa. Vou botar lá na geladeira. Nem pensei em pôr dedinho. E o outro não para de chorar lá. Vai lá, dá a chupeta. Arruma aí na geladeira que eu vou... O Bernal tá chorando, ó. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Tá, tá, tá. Pronto. Pronto. Ó, gente. Dei banho na Alícia. Né, filha? Aí eu também tomei banho. Tô com a minha camisola. E o Bernardo tá aqui, ó. Nós vamos fazer a inalação nele pra ele dormir melhor. Pra tirar o condicionamento do pulãozinho dele. Ele tá com soninho, já tá na hora dele dormir. Essa hora é a hora que ele gosta de dormir. Aí nós emprestamos da tia Neide e a gente vai fazer, né? É. Ele não é bonzinho igual a gente. Não. Pra fazer. Mas a Alícia também não deixava. Deixava? Ele já tá muito deitado. Não, eu fiz na Alícia deitada, amor. Não tem nada a ver. É que ele... Eu vou deitar ele. Pera aí. Me desincomodado. É cada fundo cheiro, né? Até é bom que ele respira pela boca. É? É só ele pisou, acho que ele não tem outra coisa. Vai ficar bravo. Calma. O papai já vai dar. Calma. O que é que ele fica com a boca aberta? Não. Eita lá que negócio assim. Tem que fazer todo o produto? É assim que é mesmo, eu botei. É de 15 a 20 minutinhos. Quanto? De 15 minutinhos, 10 minutinhos. Mas assim, no máximo desse aqui. Olha que lindo, não faz? Bom, meus amores, vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso desastre, do nosso bolo. Mas no final deu tudo certo, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.